Ah, mas eu tenho dinheiro. Não importa, porque mudar significa abrir mão de hábitos antigos para adquirir hábitos novos, ou seja, você vai sair da sua zona de conforto. Em geral, sair da sua zona de conforto é difícil, chato, doloroso e exige disciplina. Eu sou a Lu Luísa, com essa Centro I, e eu abri a minha própria marca de roupas em março de 2022. E falando assim, parece uma coisa super simples, né? Mas para eu conseguir de fato abrir, o processo começou aí, tipo, mais de um ano antes. Tem um vídeo aqui no canal onde eu conto um pouco mais dessa história, mas basicamente eu comecei trabalhando para outra marca de roupas durante um pouco mais de um ano, aprendendo todo o processo e juntando dinheiro para poder de fato abrir a minha. Além disso, eu fiz dois cursos de moda online que me deram uma base muito boa para eu começar, e de resto foi tentativa e erro que a gente foi aprendendo, e é isso. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu conto um pouquinho desses erros também. No final do mesmo ano, eu dei um breve fim na marca, com o coração apertado. Eu estava com o curso marcado para o meio de 2023, e depois que eu voltei, eu já estava com um norte melhor do que eu queria dali para frente com a marca. Basicamente, agora a Divenso vai focar na linha Fitness e Confi. Eu estou doida para mostrar tudo para vocês, está em processo. Enfim, basicamente, como vocês estão vendo, cá estou eu começando novamente. Só que temos uma pequena diferença. Eu não tenho a mesma garantia para investir que eu tinha no meu primeiro começo, porque lá eu fiquei trabalhando durante um ano, juntando dinheiro durante um ano, para então começar a marca. Então, assim, está sendo um desafio agora, mas, por outro lado, eu tenho muito mais experiência, já cometi vários erros, então isso me dá uma certa vantagem também. O primeiro começo foi bastante desafiador e esse não está sendo diferente, então por isso que eu decidi compartilhar um pouquinho dessa perspectiva aqui com vocês. E o primeiro ponto que eu quero destacar é quando você está começando, é sempre interessante que você entenda ao menos um pouco sobre todo o processo. Isso em qualquer área, tá, gente? Mas dando exemplo da minha, eu sei fazer um bom atendimento, porque eu já fui vendedora, eu já gerenciei estoque, eu já fiz site, eu já costurei algumas peças, apesar de eu não ser, tipo, super experte, eu sempre virar com a costura. Entendo sobre acabamento, um pouco sobre tecido, entendo sobre modelagem, inclusive eu que faço as modelagens das bolsas da Advenso, as eco bags e tudo mais. Entendo um pouco sobre stylist, fotos, entendo sobre desenvolvimento de coleção de produtos, um pouquinho de finanças, enfim, um pouquinho de tudo. E isso é porque eu estou sempre buscando aprender, seja fazendo curso, colocando a mão na massa, lendo livros, mas principalmente colocando a mão na massa. E alguém pode estar se perguntando, mas para que aprender tudo isso? É só contratar um especialista para cada coisa, né? É realmente uma opção muito boa, mas não é a realidade, está longe de ser a realidade de 90% dos empreendedores iniciantes. E outra coisa, independente disso, como é que você vai direcionar e orientar as pessoas que trabalham com você se você não tem o mínimo de conhecimento sobre o assunto? Liderar não é para qualquer um, você tem que ter humildade e conseguir direcionar todos aqueles talentos para um objetivo em comum. E é muito difícil você fazer isso sem entender as limitações e as dificuldades de cada setor. Eu, por exemplo, antes de trabalhar para a marca de roupas que eu trabalhei, eu nunca tinha trabalhado na vida. Então, eu não tinha uma visão de como as coisas eram. Eu tinha, na verdade, uma ilusão. E isso só mudou quando eu realmente coloquei a mão na massa. E até por isso a lógica de você ir subindo de cargo em uma empresa, né? Porque quanto mais experiências você tem, e quanto mais você entende cada setor, mais você vai conseguindo superar obstáculos com o passar do tempo. Hoje eu que estou aqui cortando as peças com o molde que a modelista fez, criando molde de bolsa, cortando, costurando e estampando as eco-bags. Reconstruindo o site, criando minha nova identidade visual e a base do meu branding e por aí vai. Você não precisa ter muitos milhões. Você consegue, sim, começar com pouco, mas com certeza você vai precisar de ter muita disposição. Disposição para aprender a fazer o que você gosta e aquilo que você não gosta também. E é normal a gente querer tudo para ontem e é até um pouco frustrante, porque é impossível fazer tudo de uma vez só. Ainda mais quando você depende de algum material que está vindo de fora. Fora o tempo que você vai gastar encontrando contatos mesmo. Contato de fornecedor, contato de confecção, etc. É até difícil explicar para as pessoas o que você está fazendo. Até para mim, gravar para vocês é complicado, porque a maior parte do tempo eu estou na frente do celular, do computador, pesquisando, conversando com empresas, com as costureiras. Estudando alguma estratégia, construindo a parte visual. Eu posso ter ficado o dia inteiro no meu quarto, sentada ou deitada, mas no final do dia eu estou exausta. Então, o segundo ponto que eu queria focar era esse. Para ter a chance de começar a focar naquilo que você realmente gosta e quer, é preciso primeiro fazer muitas coisas que talvez não sejam do seu maior interesse. É por isso que pode ser chato e desagradável algumas vezes, mas é importante, porque se você conseguir de fato passar por isso, é porque você verdadeiramente quer que isso aconteça. E a última lição que eu queria destacar, que é muito importante, foi uma lição que eu aprendi com um livro que eu lia no ano passado, vou deixar ele aqui para vocês, que ela fala exatamente o seguinte. Combater o tédio é a chave da vida moderna. Se você não se deixar vencer pelo tédio, não existe nada, literalmente, que você não possa conquistar. E eu acho que essa questão é muito importante para quem está começando exatamente pelos seguintes motivos. Primeiro, não é porque está chato e porque não está tudo perfeito, do jeito que você quer ainda, que você não vai aproveitar o processo. Isso foi algo que aconteceu comigo, tá? Assim, a partir do momento que eu parei de me divertir no processo, as coisas começaram a desandar. E eu amei alguns pontos de vista que ela traz no livro, como, por exemplo, leve a vida a sério, mas não se leve a sério demais. Nunca vire gente grande, nunca vire uma pessoa chata. E o que conclui e dá razão a tudo isso, que é você sabe onde vai, mas não consegue ir sem se divertir no caminho. Segundo, levante e faça você mesma. Seja curiosa, esteja disposta, crie suas próprias oportunidades, porque a zona de conforto não vai te levar a lugar nenhum. Como diz a autora do livro, o desconforto era o estado em que eu mais me sentia à vontade. E ela reforça a ideia de que quando você se aproxima de tudo, como se fosse um grande experimento divertido, não é nada demais quando as coisas dão errado. Porque se o plano muda, as coisas podem ser ainda melhor. Terceiro, seja criativa. As pessoas até podem te inspirar e te dar insights do que fazer. Mas não existe uma receita certa. Você é quem vai criar uma perfeita para você. Por que se adaptar quando você nasceu para se destacar? Isso me lembra muito também um outro livro que eu já li, que chama Rebeldes tem Asas. Acho que é asas. Eu gente, quei muito esse livro para vocês. Ele conta a história da marca Reserva. Quando eles começaram, eles não entendiam muito sobre moda. Inclusive, eles questionavam bastante a forma como o mercado abordava isso. Por exemplo, os desfiles conceituais, que a maioria das pessoas não entende. E tudo mais. E o que, de fato, ajudou eles a se diferenciar foi ter justamente esse pé fora da moda. Provavelmente, se eles tivessem tentado se adaptar e se encaixar no correto, eles só seriam uma marca de roupa. Qualquer. E o legal é que nesse livro da Girlboss, ela é super direta. E ela traduz tudo isso dizendo o seguinte. A última coisa que o mundo precisa é de mais uma pessoa sem graça e mais uma marca sem graça. Então aceite todas as coisas que a tornam diferente. Altere as suas roupas o quanto quiser, mas não ouse alterar a pessoa esquisita que existe dentro de você. E esse terceiro ponto serve também para as pessoas que vivem adiando seus sonhos porque nunca se sentem preparadas o suficiente. É importante você entender um pouco sobre tudo, é importante você fazer cursos para poder começar um pouco mais preparada, mas mais importante do que tudo isso é você, de fato, começar. Às vezes você pensa, nossa, eu preciso aprender um método específico para conseguir abrir minha marca, para conseguir vender e tudo mais. Mas, na verdade, quem vai construir esse método perfeito vai ser você, na prática mesmo, porque na teoria tudo é lindo. Você entender e estudar os métodos de outras pessoas é legal porque você vai ter insights a partir daí, mas não significa que esse seja o método ideal para você usar. Então o meu conselho para você é esteja disposta a aprender, coloque a mão na massa, se divirta, não finja ser quem você não é e não crie algo bom, crie algo surpreendente. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever. Beijão da Lu!